Ô pessoal, olha eu aqui de novo, graças a Deus, Deus é bom. Ô pessoal, hoje nós vamos lá pra Indaiatuba, Indaiatuba, vamos lá pra Indaiatuba ver lá a semifinal, a semifinal, vamos ver a final em cutiano, positivo? Vamos lá ver a final em cutiano. Vai dar um rodeio bom, vai dar uma final boa, hein? A tropa do Tito Cardoso, tem umas potrinhas boas ali, hein? Louca Paixão, Caneta Azul, tem umas potras boas lá, tá? E se vocês gostarem, tá? Vocês vão lá, dá seu like, compartilha e se inscreva, tá? Não deixa de se inscrever e dá seu like, ajuda a gente aí, positivo? Então vamos lá pro rodeio, pessoal. O Matias daqui a pouquinho é muita moda boa, muita moda boa. Já, 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 já. É ele, Marcelo Pedro da Silva, tem mais um bom cavaleiro. Ele mora em Jardim Aleve, Estadão do Paraná. Ele vai no cavalo psicopata do macaco boiadeiro. Tropa do macaco boiadeiro lá de Cajamar. É Marcelo Pedro da Silva. Madrugada... Eu vi o sorriso do... Olha, abriu. A porteira abriu, vou para o pé, tem pra Marcelo Bará. Marcelo Pedro Silva, tropa do boiadeiro. Vai ele, Marcelo Pedro Silva. Eu estava aqui, batendo um papo com a magosa. Perdi a saída do cavalo, magosa. Mas não tem problema, não. Marcelo Pedro da Silva. Ele mora em Jardim Aleve, vai no psicopata do macaco boiadeiro. Ele é psicopata, é culador. O Marcelinho é um cavalo incredenciado. Sabe montar em cavalos e olha só, como ele flexiona bem as esporas. Puxando de baixo para cima, eu reprego a mostrar. Ele flexiona bem, puxa de baixo para cima, como manda a regra do rodem cavalos do cutiano. Marcelinho que esse ano foi campeão de Paranapuã, já foi campeão de Maringá. É um fenômeno de montanhas em cavalos do cutiano. Nota! Final! Com fortes, saneamentos e obras. Datinho de gaspe, de regra e sucos, pox, rodas e pneus e foi na nota. 84.35, Marcelinho tem o quadrocínio de razade e rodeio, Tim. As outras poutras são boas, hein? Os cavalos limbao. Mas a louca paixão é diferenciada. É diferenciada. É diferenciada. Não tem como achar que é igual aos outros, não. Ela é diferenciada. O Barbosa, toda a comissão, manda um abraço. A dona Maria José, muito obrigado por a presença. Pode acreditar, pode botar fé na dona Maria José. É seguro entender. Vai lá, pegueirinha. Cavaleiro Fabiano Garcia, Barbosa de Riolândia. Cavaleiro de Riolândia. Ele vai... Outra potra dura, hein? Caneta azul. É o Fabiano. É o Fabinho do Mandelino. Aí, amor, tudo bem, amor? Como é que você tá? Chique, magrinho, na academia, todo dia. Sapatinho de flor de filica. Ele mora em Riolândia. Ele vai na caneta azul do Tito Cardoso. Essa é puladeira também, hein? Charles, Ouro Oeste, Paulo de Faria. Mas não tanto igual a louca paixão. É o Fabinho do Mandelino. A caneta azul é outra potra dura também. É outra potra de corpouvia, corpouvia, corpouzeia. Corpouvia muito. É uma potra que tira o pé no chão. A porteira abriu. Vai embora do Tito Cardoso. Vai lá, Fabiano. Puxa na leve, pega firme, Fabiano. Ele é de Riolândia. É a tropa do Tito Cardoso. Ele é duro, vai no pílião. Fabinho do Mandelino. Jones. Meu Deus, meu Deus. E aí, Fabinho? Olha, Jorge. Que passada boa que faz o Fabiano, hein? Ele já foi finalista em Barreto. Já foi finalista nos principais rodeios do Brasil. Já foi finalista lá em Palestina, Mirassol. Eu não entendo que ele sabe esforiar meu animal. Esforia igual animal. Caneta azul, a ponta caneta azul é difícil mudar. Porque vai subindo na peiteira e ele tenta catar. Ele consegue fazer bem a sua parte. Oito segundos concluídos. Vamos ver a nota. Olha, vamos trocar o seu iPhone com o iPlanet. Está chegando o dia dos pais. Não fez que presentear o seu pai com o iPhone da iPlanet. A maior nota tem agora. Oitenta e nove ponto cinquenta. Aí, Roseta, Fabinho. Vamos encher até derramar. O que cai no chão, a formiga come. Porque hoje chegou o dia das mulheres pagarem a conta dos homens. Me chamaram de caipiras. Então, aí, pessoal. Vocês viram a primeira... Vocês viram a primeira parte aí do... Do rodeio incutiano. A final. A final de Indaiatuba. Agora nós vamos para a seguinte. Para a segunda parte, tá? Vamos lá com o palito positivo. Se vocês gostaram, vocês vão lá, dá um like, se inscrevam e compartilhem. Compartilhe. Chegou a grande madrieira Luana Lazzarini. Chegou os parceiros Cleiton Moreira a comentar. Seja bem-vindo para então a decisão final. Tá aí. O bom e velho Matheus Lima de Matos. É o atual campeão de Carlopres do Paraná. Atual campeão da etapa do Rio Preto. Rodeu o country bus e faz bem a parte dele. Explora a alta, puxando de baixo para cima. Trabalho perfeito. Aguardando nota. Aguardando nota por aí. Os porteiros... Primeiro round foi bom, hein? Vamos ver para o segundo round. Mozambique. É isso, Claudinho? Tá tudo certo, Claudinho? Tá tudo certo. Chegou a nota. Chegou a nota. Cleiton Moreira. 89.50. Obrigado a presença do povo da região e do Brasil. Brasil Rural TV. Muito obrigado, Alô Evelyn. Obrigado a toda a equipe do Neymar Sendo. Da Índiagão, da toda a família. Muito obrigado. É Paixão Caipira do Tito Cadoso. Ele já foi campeão lá em Arapuneta. No estado do Paraná. Está no crau que abriu, viajou. É Jefferson Bruno. Paixão, Paixão, Paixão Caipira. Do Tito Cadoso, em Inaia Tuba. Segura, Piel, eu quero palma. Bela montaria, rapaz. Bela, bela. É essa festa que o povo merece. Está me esperando, Cleiton Moreira. E pode bater palma para o Jefferson Bruno de Queiroz. Subiu no cutiano e parou na Paixão Caipira. Olha só o tanto que eles põem ela de baixo para cima. Ela vai tirando o posicionamento. A reina cavaleira vai crescendo na mão dele. E ele vai tentando. Cadeciando pulo sobre pulo. Oito segundos é o que manda. Julgamento de Valdecir Marques. Julgamento de Doutor Bruno Moraes. Aguardando nota. Muito obrigado ao julgamento. O grande, o grande, o grande leiteiro. Obrigado, Doutor Bruno Moraes. E a nota chegou. A nota chegou. A maior nota de toda a semana. 91.75. Aí é rodeda. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba. Toda vez que o amor acaba, aguenta. Obrigado, grande presidente. E de 24 a 27 nós estaremos mais uma vez por lá. Ele é de Montemoria para o Zéjo da Silva. Alô, turma boa de Montemoria. É cavalo inédito da tropa das montanhas. Quem vai dentro? Quem vai dentro? Quem vai dentro? Caminhando que trabalho gigante. Terminando com o Tiano, vem o Rodeitouros. Onde ele fez a melhor da noite. É verdade ou não? É verdade. Onde ele fez a melhor da noite, pegou um bom animal agora na final. Ele vai no inédito. É o Paulinho lá de Montemor. Na voz do palitão para cima, Paulinho. Amanhã vai ser lindo de novo. Abriu a porteira. Matou na barra. Vai embora, Paulo. Vai Paulo Sérgio. Vai Paulo Sérgio. Puxou. Alô, Montemor. Clássica. Aê, prefeitão de Montemor, de Valdo Brisco, meu amigo formigão. Pra turma de lá, uma salva de palmas. O Paulinho vai ficando velho e mais duro, Cleiton Moreira. É igual o Pinho, quando mais velho, mais duro. Esse ano, ele foi campeão da Expocar lá em Carneirinho. Paulinho monta muito fácil, monta leve. Cata curto na rédea e esporiando. No final, na hora que a coisa começa a complicar pra ele, vai chegar o trabalho da Luana Nazarilão. Trabalho perfeito, salvando a vida do Paulinho, descendo e comemorando. Aguardando nota. Boa demais, doutor custódio. Tá presente aí, doutor custódio, dentista. Pode chegar pra cá, assistirem aqui. O Jorge Moisés, o meu amigo Pezão. Cês tão com vergonha de nós? Chegou a nota. Chegou a nota. 86,50. Vai, vai, vai. Oi, Clivex. O suave da limpeza ainda é a tumba. Clivex sujou, Clivex e plantou. Clivex, meu amigo. O Pepo. Cê sabia que o Pepo foi campeão de rodeio com a noção minha? Isso foi quase 100 anos atrás. Quando eu era o palito ainda. Oi, 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 oi. Tindaiatuba. Eu estou batendo, levando perfume da sua roupa em meu corpo. Seu abraço caloroso. Seu batom no meu colarinho. Mas se der saudade, eu volto lá da metade do caminho. Amanhã vai ser... Vai embora Jonas, vai embora Jonas. Anjo da noite do Tito Cardoso. É a cidade de Tindaiatuba. É os meninos de camisa preta. O show. Jonas Soares de Souza de São Jorge do Patrocínio. Essa foi pro Ilha Sartori, pro seu Miguel Rezende, lá de Autônia. Cleit, foi a última. Comenta pra nós. Foi a penúltima montaria e o Jonas, ele entrou na final em segundo lugar. O ano passado ele foi campeão aqui, tá defendendo o título e pega o anjo da noite. Na peiteira a coisa complica, porque vai subindo a rédea cavaleira, ó. E o Jonas ele é tão cadenciado que ele consegue controlar o estrivo. Ele senta no cutiano, ó. E a mesma frequência que ele tá esporiando, ele já vai sentando e cadando curto na rédea. Parada grande. Nota. Oitenta e nove e setenta e cinco. Uma salva de palmas. Amigo Pedro Rosa, ele já morou por aqui. Ele vem de Herculândia, Estado do Paraná, Cavalo do Teco. É tropa do meu amigo Formigão, RS do Formigão. Alô, prefeito Silvinho, lá de Timburi. Alô, Gaugito. Quarta-feira nós vamos aterrissar por lá. E quem tiver dando uma volta amanhã por aí, quiserem lá em Franca. Lá na morada do Capial, a segunda mais feliz do Brasil. Amanhã tem, viu, Andréa do Vale? Amanhã tem o lançamento do Rodeiro do Barreto lá também. Tem no Brasil inteiro e tem lá no Capial. Nós estaremos por lá amanhã, Cavalo do Teco. É Cavalo do Formigão, é a última de cutiano. Depois vem Toro Marmosa. Depois vem Toro Pedrão de Queiroz. Obrigado a toda a equipe do Henrique Moraes. O time do homem está em campo, ele está descansando. Rodrigo Pedro Rosa, lá de Herculândia. No Brasil, jogou um carro em Casilândia, no Mato Grosso do Sul. Está embarcado. Vai no Boteco, para cima, Rodrigo. Pinduca, o rei do camarote. Jorge Magé, devolta essa música. Moça bonita que está aqui no camarote. Hoje você passou batom bonito e perfume. Veio ver o Gustavo Mioto e o Mato Grosso Matias. O tempo da nossa avó, ela ia escutar isso aí. É o catira, toca a gaita. O Boteco do Formigão autorizou. Abram a Boteira, abram a Boteira. Viajou nele nele. É duro. É Boteco, é Boteco, é Boteco. Rodrigo Pedro Rosa. Palmas a ele. Ele é cavaleiro demais, é o Rodrigo Pedro Rosa. Ele é de Herculândia, mas já representou em Dayatuba, por todo o Brasil. Uma salva de palmas a ele, comenta Cleiton. Esse aí é um dos calvois mais cadenciados no Brasil. Atual campeão de Santa Fe do Sul. Já foi campeão de Joaquim Tabra no Paraná. Parada boa. Oito segundos é o que manda Esporiano. Imagina só parar. Tem que parar Esporiano, puxando de baixo para cima. E o Rodrigo consegue. Oito segundos cadenciados no jogamento de Valdecir Marcos Leiteiro. Jogamento de Bruno Moraes, aguardando nota. Muito obrigado, todo time. Rolando, que nem touro. Rodando. A nota, Cleiton, é oitenta pontos. Oitenta pontos. Uma salva de palmas. Cleiton, em nome dos camisas pretas do grande Henrique Moraes, agrandeço a você. Então, pessoal, esse foi o Rodemio Coutiano, tá? Se vocês gostaram, vocês vão lá, dá seu like, se inscrevam. Positivo. Não deixem de se inscrever. Até o próximo rodeio. Fiquem com Deus. Jefferson Queiroz, o campeão do Coutinho. O que é isso aqui da Arena, mais uma vez? Ao meu lado, o Zé, que é o Bruno, consegue...